A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial aos pescadores profissionais de municípios afetados pelo derramamento de óleo. Quem traz as informações pra gente é a repórter Cláudia Boiunga, direto do Rio de Janeiro. Cláudia, bom dia pra você! Bom dia, Renata! Nessa, 65 mil pescadores vão receber o auxílio, que é de R$ 1.996 e será pago em duas parcelas de R$ 998. A retirada do dinheiro pode ser feita com o cartão do cidadão, em casas lotéricas ou em qualquer terminal de autoatendimento da Caixa. Quem não tiver o cartão cidadão, basta se direcionar a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, levando um documento com foto. E pra quem tiver qualquer dúvida, é só ligar para o telefone 0800-726-0207 ou entrar no site do Ministério da Agricultura. O endereço é www.agricultura.gov.br. Voltamos com você, Renata! Obrigada, Cláudia, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.